Hoje eu venho com mais um curso aqui para vocês, Ciências Sociais, Antropologia barra Sociologia. Curso que o pessoal pediu bastante e é um curso que me surpreendeu quando eu fui olhar a nota. Ele teve um certo aumento de 2018 para 2019. A gente não sabe como é que vai acontecer em 2020 ainda, a gente precisa que a prova aconteça aí para a gente saber. Mas houve uma surpresa aí de um aumento, de um certo aumento ali nas notas, foi o que eu percebi pelo menos na escola pública. Entrando aqui eu vou falar de Ciências Sociais, Antropologia barra Sociologia, um dos cursos pedidos. E aí eu costumo até brincar com o meu colega Bruno Borges, que esse aumento de nota eu brinco com ele que eu estou achando que ele que está influenciando muitos de vocês a escolher esse curso aqui para se tornar um profissional tão bom quanto ele. Então a gente tem aqui a Ana Beatriz, que no Sistema Universal, ela precisou para a terceira colocação de 90 pontos de argumento final. Isso aqui é uma nota que já está um pouquinho acima da média, não é um curso muito, muito concorrido, mas é uma nota que já está um degrau acima da média ali, porque está encostando ali nos 100 pontos. Para essa terceira colocação, a Ana Beatriz precisou superar 50 pontos na primeira etapa, quase chegar em 50 na segunda e quase chegar em 50 na terceira. Ou seja, ela ficou tangenciando uns 40 e poucos ali, uns 45, 46 de média é o suficiente ali para de repente conseguir a vaga tranquila ali. Beleza? Lembrando que as notas da redação eu não considero aqui, mas na prática ela vai entrar e com certeza vai favorecer para chegar nessa pontuação aqui. Tá bom? Mas para simplificar eu não considero. Já na cota para negros aqui do Sistema Universal, primeira colocação, precisou aqui de 29,5. A Ana, tá? A Ana precisou de 29,5 para conseguir essa nota. Aqui já é uma cota bacana, né? Para entrar já é tranquilo, tá? Essa cota racial aqui do Sistema Universal já é uma nota mais tranquila para entrar. Porque você vai perceber que ela precisou aqui de um pouco mais de 30, aqui também um pouco mais de 30 e aqui também um pouco mais de 30. Então no início ali dos 30 e poucos pontos em cada etapa. Então isso, muito bacana, é tranquilo para quem é do Sistema Universal entrar com a nota dessa. Então por isso que foi show de bola aqui para a Ana conseguir entrar na primeira colocação. Entrando na escola pública, a gente percebe que o André, ele precisou de menos 34 para poder chegar aqui na sétima colocação. Então perceba que se para ele chegar na sétima colocação ele precisou de menos 34, quer dizer que para buscar a primeira e segunda colocação, você tem que ter uma nota melhor que essa. Provavelmente aqui um menos 7, menos 8, já caminhando para um 2, 3 ou 4 positivo para conquistar a primeira colocação, tá? Mas aqui o sétimo colocado menos 34, menos 34 já é muito mais tranquilo para conseguir. Se a gente for observar, aqui o André, ele ficou ali na casa dos 14, 15 pontos, quase nos 15 pontos, aqui também manteve os 15 pontos e aqui chegou nos 20 pontos. Então ele foi do 14, né, 14, 15, 20 foi o suficiente para entrar. Lógico que a nota da redação também ajudou para conseguir um argumento final aqui de menos 34 para conquistar a sétima colocação. Então perceba que caminhando ali na casa dos 20 e poucos, você consegue entrar tranquilamente nas ciências sociais, tá bom? Cota, lembrando, cota número 3, PPI menor que 1,5, renda baixa, autodeclarado PPI. Já na cota número 9, que não é cota racial e a renda alta da escola pública, o curso já exige um pouquinho mais de nota, mas não tem tanta diferença quanto em outros cursos que a gente encontra. 12 negativo para conquistar a décima colocação aqui e décima quinta aqui também, a gente tem aqui, ó, um pouco mais que 30 pontos, aqui um pouco mais que 25 pontos e aqui nem chegou a 20 pontos. Então ele foi decaindo, aqui a nota foi decaindo. Se fosse ao contrário, com certeza tinha superado 12 negativo. Então aqui foi muito tranquilo para conseguir, ó, foi decaindo, né, do 30, baixou para 20 e poucos, depois abaixo de 20. Então tranquilo para entrar aqui, não tem muito segredo. E escola pública até o momento, pelo que parece, ciências sociais, muito tranquilo de entrar, para você, se você tentasse manter ali na casa dos 20 e poucos, entre 20 e 30 pontos em cada etapa, dá certo, ou for decaindo igual a Bruna aqui, né, a Bruna precisou, então, de 30, 20 e 15 ali, mais ou menos, para conseguir chegar na aprovação, tá? Lembrando, todo mundo aqui foi aprovado em primeira chamada, então eu nem estou considerando as outras chamadas, com certeza a nota é mais baixa, eu só estou considerando quem entrou na primeira chamada para vocês, tá bom? Então, ciências sociais foi o curso, então, a gente bateu um papo aqui hoje, e a gente segue, continue conosco aí, não se esqueça, se inscreva aqui, para a gente continuar postando conteúdo diariamente aqui para vocês. Um abraço a todos.